E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um gameplay de The Infected Na episódio de hoje, pessoal, vamos progredir bastante, tá pessoal? Vamos produzir muito ferro porque a gente precisa fazer o extrator de minério automático Vamos embora pro gameplay O GAMEPLAY Pois bem, então vamos continuar aqui, né pessoal? Talvez a gente possa construir mais alguma coisa, vamos dar uma olhada aqui no nosso livro básico de sobrevivência A gente pode pensar em fazer um extrator de mineral Extrator de mineral é interessante, a gente já pode fazer biocombustível A gente precisa de muito lingote de ferro Ó, tem um zumpir ali Tem um zumpir ali Ninja Eu não quero jogar minha lança Vai vir, vai vir Errou a faca, meu irmão Toma aí Ai meu Deus, acabou minha lança Eu tenho outra Dá pra lá, meu irmão Pronto Me trouxe bandagem, tá Então A gente pode fazer, tentar fazer, né? A gente não vai conseguir fazer agora porque precisa de muito material Tem a bolsa maior também, precisa de pele de crocodilo Eu não quero nem saber Onde é que tem crocodilo no momento Tá, então a gente pode fazer o extrator de mineral Só que a gente vai precisar, pessoal De 18 iron ingotes 18 lingotes de ferro E parafuso Como é que faz parafuso? Ah, parafuso é feito com cobre Ok Tranquilo Dá pra fazer Só que a gente precisa do ferro, né? E ferro a gente só tem Vamos ver aqui Cobra a gente tem de sobra Temos 3 ferros Ó, isso aqui Carne podre Quer dizer, comida podre A gente usa pra fazer biocombustível Vamos tomar uma aguinha Deixar mais água fazendo Que estamos com cedo, né? A gente acordou A gente nem Se cuidou direito, né? Vamos comer essa comida Que está vencendo agora já, já Pronto Estamos bem Estamos bem pra começar Tem um porcão ali Vamos aproveitar que ele está aqui assim Dando bobeira, né? Pronto Temos que fazer também Mais uma lança Que a gente perdeu uma, né? Vamos deixar mais uma lança pronta Tá, vamos lá Ferro É, a gente não tem ferro, tá? Vamos ter que ligar a nossa Nossa forja E começar a tacar pedra dentro dela Né? Vamos começar a tacar pedra nela Pra gente poder Trabalhar, né? Ainda bem que essa forja é bem mais rápida, pessoal Então vamos precisar de muito, muito, muito ferro Beleza Aproveitar pra cortar umas madeiras aqui Aproveitar que tem muita árvore pequena aqui perto Depois a gente precisa Depois dessa noite A gente vai voltar a explorar as cidades, pessoal Porque a gente precisa É... A gente precisa Encontrar novas tecnologias Pra poder melhorar e avançar Pra não terminar essa leva de pedra A gente bota outra e vai pegar mais Vamos pegar mais pedra agora Enquanto Pronto Vamos embora Oh, eu tenho que pegar a picareta Uh Olha quem vem ali já Bora, 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 bora Vai vim, vai vim, vai vim Vai vim, vai vim Errou Galera Ridículo Bom, pelo menos eu trouxe Gostei desse cara, entendeu? Esse cara veio atacar a gente Mas ele trouxe aí Uma barra de cobre no bolso, entendeu? Acho que eu vou fazer mais um negócio de arma Pra encher só de lança Vamos lá Pegar as pedras aqui perto Pra não ir muito longe Pronto Estão pegando mais algumas pedras Eu acho que eu posso pescar um pouco de peixe, né? Pra fazer Porque se eu pescar uns peixe Eu posso deixar a carne secando E Esperando Ah, vamos ver Sim, nossa plantação Como é que tá? Ok Tá crescendo Tava sem água Ah, chuva vai fazer crescer agora Vamos lá Vamos fazer mais um negócio de armas Pronto Ainda precisar de 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 parafuso Mas isso aqui É uma coisa que vai ser necessária Quer dizer De prego, né? A gente já tem três parafusos Que a gente pegou na nossa expedição lá Naquela primeira cidadela Que a gente foi Uma chuva Tá com força Pronto Mais um negócio de armas Minha segunda lança Tá perfeita Vamos botar as ferramentas aqui E fazer agora E fazer agora mais lanças Mais três lanças Craftadas lindamente aqui Entendeu? Pronto Perfeito Então tem Cinco lanças extra Além de duas que já tenho no meu inventário Vamos fazer uma contagem rápida aqui Do metal que a gente tem Pronto Cada linha dessa Droga Cadê? Toma! Filho da mãe Parafuso Trouxe parafuso pra gente Bom Então vamos lá Nós temos aqui Dez Temos doze Temos doze ferros Tá? A gente precisa de dezoito É muito? Precisa de dezoito Ok A gente consegue fazer Hoje ainda Vamos deixar fazendo as placas de madeira logo E bora Pegar mais pedra Porque estamos precisando A gente tá fazendo de dois em dois Por causa da nossa forja grande Então Isso É bom A picareira acabou Na hora que a gente quebrou a pedra Bom demais Parece que foi tudo calculado Bom Então vamos voltar pra casa Legal A casa daqui de cima é legal, é? Ali Nosso forte Pronto Chegamos aqui Já podemos limpar Isso aqui Perfeito Então agora a gente continuar fazendo O que é que eu quero fazer? Olha Tem uma Cresceu uma Uma planta de milho aqui As nossas outras já cresceram? Cresceu tudo A quantidade de Milho Comida que a gente tem aqui Tentar pescar um peixinho Peguei Facinho Cinco carnes pra secar Isso é bom Tem quantos parafusos? Temos onze Acho que a gente pode fazer mais um secador Não Usar Usar lingote de ferro Vou Não vou não Vou só esperar isso aqui secar Depois eu boto o resto Isso aqui Essa carne podre Pessoal Essa comida podre A gente vem aqui Bota aqui Dois E aí Ou são três Acho que são três E aí dá pra fazer Biocombustível Pronto Biocombustível Que a gente vai usar Nesse extrator de minério Nós temos aqui alguns Isso é bom E eu posso plantar batata agora Porque a gente pegou Uma mudinha de batata Lá na última exploração Que a gente foi Aí não tem um Vamos Na próxima Na próxima plantação A gente planta Pronto pessoal Faltam só mais três Tá Não Faltam só mais duas Então exatamente agora Assim que a gente terminar isso aqui A gente vai queimar tudo em ferro Pra gente poder fazer Né A nossa O nosso Extrator de minério Tem um Zumpir ali E um urso Acho que o zumpir Não vai vir não Mas 40 graus Tá quente Viu Hoje tá calor Então vamos lá Vamos botar aqui O extrator de minério Se eu colocar aqui Ele vai pegar cobre Então acho que eu posso Colocar aqui Mais longe Pra ele pegar ferro Posso botar aqui Em cima Aqui Pronto Pronto Só preciso de mais Parafuso né Queimar cobre Temos que queimar dois cobre E Tá Vamos começar a nos preparar Pra isso Vamos pegar esses materiais Aqui Pronto E acho que eu vou acender As outras forjas também Pra ajudar a gente A trabalhar mais rápido Aqui já tá pronto Já Então eu venho aqui Pego tudo Boto vocês Boto o resto Estamos fazendo Dez Lingotes Agora Vamos acender As três forjas Pra gente fazer o restante A gente gasta mais um pouquinho De madeira Mais madeira A gente tem abundância Então Não seria problema Vamos precisar de dois cobres Então vamos pegar Droga Dele Filho da mãe Você Quebrou Minha proteção Eu tô com alguma coisa faltando O que é? Água É Eu preciso beber água Tô sem água Poxa bicho Filho da mãe Quebrou aqui Agora ele quebrou Tão rápido Eu esperava que fosse Sustentar mais um pouco Pronto Consertado Ok Estamos fazendo já Os blocos Bora pegar agora Mais aqui Temos aqui Um, dois Né Pegar tudo Esse aqui também Deve estar pronto Ô droga Deixa eu guardar um aqui Pra eu levar lá Senão eu vou demorar muito Pra chegar lá Vamos entregar esses dois Lá em cima, né Eu nem lembro mais Onde foi que eu botei Aqui em cima, tá Depois a gente pode mover Então é tranquilo Pronto Falta só agora A madeira E o resto Do ferro, né A madeira Oito ferro E os parafusos Pronto Perfeito, pessoal Colocando a madeira Pronto Aqui deve estar pronto Já As barras de cobre Que a gente vai vir aqui Ó E vai botar aqui Pra fazer os parafusos Pronto Agora vamos pegar Esses dois ferros Que estão aqui Mais esses Que estão aqui E agora Nós podemos ir lá em cima Completar Opa, não Ainda não Vamos botar Dois biocombustíveis Apenas Pronto Agora aí Pã Maravilha Temos o extrator De minérios, tá, pessoal Só botar aqui O biocombustível E deixar ele trabalhar Ligar Pronto Então o extrator Tá Vai extrair minério Então Tá aqui, ó A cada cinco Cinco minutos Ele extrai o minério Então é uma coisa Que a gente deixa funcionando Ó A Deus dará Tá Deixa funcionando Deixa trabalhando Depois a gente vai pegar O que produzir lá Então ele pode pegar Carvão Pode pegar pedra Pode pegar minério Pode pegar muita coisa Enquanto isso Já que a gente tem Um pouquinho de fogo Aqui ainda Vamos deixar Isso aqui fazendo Né Um pouquinho mais de ferro Ainda não secou não As carnes Tá quase lá As plantas Já estão precisando De água Então Vamos trabalhar Depois a gente planta um monte de batata Temos mais alguma coisa Que a gente pode pegar aqui Eu vou caçar aquele A ovelha vai ser mais fácil Espera ela parar Para aí Fia, lá Na cabeça Agora são Cinco da tarde Já já A noite chega Não coloquei ainda A Nossas plantas Dentro da estufa Porque Se a gente fizer isso A gente não vai ter água Da chuva na estufa Tá Por enquanto Enquanto o inverno Chega A gente deixa as plantas fora Pronto Temos um monte de proteína Agora Mais um filho da mãe Não Vem pra mim Vem pra mim Boa Fuja não Filho da mãe me bateu Vem cá Boa Três parafusos Pelo menos isso O problema é que Eu não quero enfrentar o urso Porque eu tô sem ar Vamos fazer Arquiflecha Então vamos lá Precisamos Pra fazer Arquiflecha Corda Pena Então só pra recapitular A receita da flecha Cinco pedras Cinco penas Cinco sticks Cinco roupas Ok Temos agora pessoal Mais Quinze flechas Então agora a gente pode Sacar o nosso Arquiflecha De volta né O bichinho tava guardado ali Há um tempo Vamos O machado Tá quase quebrando Bora pegar um stick Pra consertar uma barreira ali Que levou um dano Qual foi Essa daqui ó Pronto Consertada E agora a gente pode voltar A caçar com o nosso Arquiflecha de novo né Mas agora o urso E o E o Servo foram embora Tá ali Boa Headshot Infelizmente Perdi a flecha 50% de chance De conseguir alguma coisa Bom Isso aqui já tá me atrapalhando Deixa eu tirar essa forja daqui E botar aqui dentro da casa Pronto Isso aqui tá Me atrapalhando Minha passagem aqui pra água Pessoal Nossas pedras Se acabaram Completamente Pessoal Bora ver O que foi que a gente conseguiu lá Deve ter dado tanto o suficiente A gente conseguiu alguma coisa Vamos ver Ó Ferro Legal A gente só usou um pouquinho Do nosso biocombustível ainda Então Ou é biocombustível Ou é óleo Tá E a gente tem alguma lata de óleo Aqui também Então é legal A gente pode Tipo Pescar muito peixe E deixar a comida apodrecer Por exemplo Ou plantar muito E deixar a comida apodrecer Pra gente poder fazer biocombustível Isso é legal Além do Esse aqui é óleo de peixe Tá Não é Mas a gente tem Essa lata aqui Lata de óleo Tá Tem 7 E temos também aqui 5 6 Biocombustível Ou seja A gente tem muito combustível Pra usar ainda Isso é legal Vamos plantar a batata Já cresceu? Cresceu nada Tá precisando de mais água ainda Legal que no futuro A gente vai poder automatizar isso Quando a gente criar Uma bomba de água É A estufa vai colocar água Automaticamente Nas plantas Isso vai ser muito bom A gente só vai precisar Botar a semente Pronto Água adicionada Vamos lá Aproveitar pra pegar Muita madeira Que nossa madeira Acabou completamente Ô madeira Saiu voando Bom pessoal Tá anoitecendo Né Bora Vamos se preparar Pra noite Vamos guardar As ferramentas Bora ficar com as 3 lanças Tá então Arc, flecha e lança Nós estamos preparados Estamos com o kit de primeiros socorros Como é que tá nossos status Faltando uma proteínazinha Como é uma proteínazinha assim Né Qual é que tá mais velha 17 17 É tudo novo aqui Bora encher o canto de água limpa E bora dormir pessoal Porque a noite é uma criança Vamos lá Ok pessoal Um novo dia Fomos agraciados Com um não ataque Né Acho que o fato Da gente ter ido na vila Primeiro Né Talvez tenha reduzido Os números deles Né Mas bem Tivemos uma boa progressão Fizemos a nossa máquina De extrair mineral Automaticamente Isso vai nos ajudar Bastante Pro futuro Pro futuro Tem um urso ali Isso vai nos ajudar Bastante pro futuro Tá pessoal Droga Tem um porcão também Sério? Agora eu acertei Isso mesmo Ô droga Pode Flávio Fica aí meu irmão Como é que eu acertei Um monte de flecha Ok Pegamos comida Maravilha Bom pessoal Vamos ver se quer Me ver por aqui Valeu E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma